A gente vai à luta, desconhece a dor, consideramos justa, vou dar forma de amor. Muito obrigado a vocês pelo convite de estar aqui no aniversário redondo de 470 anos da cidade. 470 anos, mas com um corpinho de 21. Que é pra tudo ficar legal. Seja assim, tudo bom, senhor, não pode. Vamos cantar, vamos brincar. 470 anos de alegria, Santos! O pisaporte, grande rio, era fúria, voltou, João! Onde se bateu com toda felicidade, com toda beleza pra você. Oi, nesse mar, nesse mar de alegria, quero ver me saborar. A grande rio mandou...